O trabalho de qualquer artista depende da forma como esse artista olha para o mundo. E para começar a diferença entre visão e olhar, eu acho que a forma de visão é o que todo mundo é capaz de ter. E esse olhar diferente para as mesmas coisas é o que vai fazer com que o trabalho de um artista se destaque em relação à visão geral que as pessoas têm das coisas do mundo. O fotógrafo, por exemplo, o artista plástico, por exemplo, que trabalhando com imagem, torna mais fácil de explicar esse conceito, essa diferença. Eles vão apresentar um recorte daquilo que todo mundo vê, mas de uma forma, da forma como ele enxerga, da forma como ele olha. Na literatura isso é um pouco mais complexo, um pouco mais abstrato, mas também muito presente. Porque na hora em que o autor escolhe um determinado tema para falar sobre ele, ele escolhe contar sobre o seu ponto de vista, a partir do seu próprio olhar, é a percepção para aquele mundo, para aquele universo, para aquelas pessoas, no caso dos personagens, para aquele lugar, quando é um lugar real, transformado em ficção, que é uma coisa que acontece muitíssimo no meu trabalho. Então, é exatamente a definição mais perto de uma definição possível de arte, é exatamente quando a gente consegue encontrar a diferença entre visão e olhar. Ou seja, o artista é alguém que olha de uma forma diferente para aquilo que todo mundo vê, mas de fato não o enxerga. No meu trabalho é bem fácil de explicar como isso acontece, porque eu tenho a formação de jornalismo, costumo escrever literatura a partir de temas reais, e costumo tratar esses temas reais de uma forma que mostre ao leitor uma outra maneira de viver aquilo. Por exemplo, no meu livro mais recente, que é A Cabeça do Santo, eu falo de uma história, que muita gente já conhece, em Ceará, do Santo Antônio inacabado, na cidade de caridade, o corpo está no ovo e a cabeça está no chão, e isso existe há muitos anos, e já foi tratado em documentários, e a minha forma de tratar essa história é com o olhar do realismo mágico. Então, isso fica bem fácil de explicar. A visão que já se tem, que se teve até agora para essa história, era uma visão pensando no contexto sociorreligioso do lugar, e até uma visão também bem realista do problema que levou a essa estátua ficar inacabada. E o meu olhar para essa história foi de imaginar o caminho das orações, de onde saem as orações, para onde vão as orações, e quem pode captar essas orações se estivesse dentro da cabeça do santo. Bom, é muito complexo para explicar tão rápido, mas, enfim, é o olhar do artista que faz e constrói a obra de cada um. Eu tenho uma preocupação constante em dar pausas entre um trabalho e outro, justamente porque eu sei o quanto eu preciso alimentar o meu olhar entre um trabalho e outro. E eu alimento de várias formas. Eu tenho um consumo de arte, de literatura, de cinema, que é necessário e vital para o meu trabalho, e tudo isso reflete muito no que eu escrevo, mesmo que não seja um reflexo direto, mesmo que não seja algo reconhecível, facilmente reconhecível, mas isso está presente. Eu estou num momento agora, exatamente, de pausa, onde eu estou para começar a escrever um novo trabalho, já deve ter começado, mas atrasou, e esses momentos de pausa são onde eu mais, onde eu continuo trabalhando, nesse empenho de alimentar o meu olhar. Uma coisa que me ajuda muito são as minhas viagens, as viagens que eu preciso fazer a trabalho. E elas alimentam o meu olhar de uma forma muito profunda e definitiva, porque eu tenho feito viagens para lugares muito diferentes do contexto, da vida que eu tenho aqui no Brasil. Então, eu estou voltando da Índia agora, por exemplo. Eu fui para Mumbai, que é uma cidade da Índia, da Índia inteira, cada microcosmo é diferente do outro. Então, Mumbai é um caso bem específico dentro da realidade indiana, porque é uma grande cidade, é um centro financeiro, mas onde se espera uma cidade... Se a gente fala em centro financeiro e grande cidade, quem é brasileiro é a Associação Paulo, a gente espera alguma coisa equivalente, mas não é. Os prédios das séries das empresas indianas e mundiais que têm escritório em Mumbai e são cercados de uma miséria e de uma sujeira e de um caos absoluto. E a Índia é muito colorida, a Índia é muito plural, e eu não sei onde isso vai desaguar no resultado do meu trabalho, mas eu tenho a certeza de que é algo que alimentou o meu olhar para o mundo de uma forma muito forte. E outra coisa que eu fiz nessa viagem, uma coisa que eu faço sempre é comprar livros do lugar, objetos do lugar e conhecer novos artistas, e isso vai alimentando esse olhar que eu preciso ter na hora de escrever. Eu também alimento o meu olhar observando pessoas. Alguns amigos costumam dizer que eu adoro ouvir histórias da vida dos outros, porque essas histórias me dão uma perspectiva diferente, uma forma de olhar bem diferente da minha. Quanto mais absurda for a pessoa em relação a que eu sou, quanto mais diferente for a forma de viver em relação a forma que eu vivo, mais eu gosto dessas histórias. Então eu gosto de conhecer pessoas, gosto de ouvir histórias de vida de pessoas, e gosto de me cercar de outros olhares. Então é a partir disso tudo que eu consigo, a cada trabalho, a cada novo texto, olhando para todos os meus livros, olhando para tudo que eu publiquei até agora, eu consigo ver claramente que em cada momento eu olhava o mundo com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente. Por exemplo, nesse livro, que é um livro também desse ano, 2014, que eu ator falava por leopoesia, é um momento em que o meu olhar está com um foco muito definido nas palavras. Já o Cabeça do Santo, o meu olhar está mais centrado, mais preocupado com as relações entre fé, fé e relações afetivas. E são consequências da forma como eu alimento o meu olhar para o mundo. Eu tenho contato com leitores de diferentes maneiras, de diferentes idades, até porque eu escrevo para um público de diferentes idades. Comecei escrevendo livros infantis, na faixa de 8 a 10 anos, que é uma faixa variável, tipo leitores mais novos e mais velhos, mesmo para esses livros que são de 8 a 10 anos. E agora, esse ano, eu escrevi um livro que foi direcionado para o público adulto, então eu tenho leitores adultos também. Então, eu tenho um contato muito intenso com eles. Tenho contato, na verdade, tem um grupo de leitores fixo, que é o GABA, que é um grupo de apoio aos blocos abandonados, que eu reuni com a intenção justamente de ouvir, de saber desse olhado desses leitores para o meu trabalho. Eu convidei o GABA para... Na verdade, não era GABA, eu convidei esses bloqueres, essas pessoas que eu sabia que conheci, pelo menos um pouco do meu trabalho, para conversar sobre o novo trabalho que eu estou escrevendo e para ouvir opiniões e sugestões deles. E aí, a gente acabou virando um grupo, enfim. Isso tudo para dizer que eu tenho, eu alimento esse contato constante com os leitores. Esses leitores que tem, assim, que vêm para mim em casa, que conversam comigo de forma mais íntima e outros leitores que eu converso pela internet, além dos leitores que eu converso nas escolas e nos eventos fora do Brasil. E cada vez, quanto mais... Esses leitores fora do Brasil me ajudam muito a entender a identidade do meu trabalho enquanto autora brasileira. E desde que eu comecei a viajar para fora, falando dos meus vídeos, isso ficou mais forte para mim. Eu sou uma autora brasileira, nordestina, escrevendo a partir desse contexto. E isso foi uma primeira coisa que o olhar do leitor me fez a diferença no meu trabalho, me afirmar a minha identidade. Eu não costumo escrever pensando o que o leitor vai pensar. É preocupada em agradar o leitor. Eu escrevo preocupada em comunicar, mas não em agradar. Eu sou coerente com a proposta de texto que eu me proponho a fazer desde o começo. Eu planejo muito antes de começar a escrever de verdade. Então, todo um planejamento que demora muito mais do que o tempo de escrita, é o tempo de planejar, é onde eu vou ficar ficando mais. E em nenhum momento eu me preocupo em fazer concessões para que eu tenha mais leitores. Eu me preocupo em obedecer ao projeto literário que eu quero com aquele texto. Porém, depois de pronto, é o momento em que o olhar dos leitores de fato vai me afetar sempre positivamente. Eu não me preocupo, eu não me abalo nem me entristeço com críticas negativas, até porque elas chegam muito pouco até a mim. Os leitores que chegam, eles geralmente chegam para dizer que gostaram e para elogiar e para ter contato. Mas muitas coisas ficam registradas em algum lugar, talvez no meu inconsciente, e me ajudam a mudar e a ver o meu trabalho de uma nova perspectiva. E eu pretendo continuar alimentando esse contato com os leitores. Eu pretendo continuar tendo acesso a esse olhar dos leitores para o que eu faço. e pretendo continuar sendo honesta e fazer o... escrever de acordo com os meus próprios projetos literários sem me vender a esse agrado, sem me vender a essa... essa boa receptividade por parte dos leitores. Eu espero que a relação continue assim, eu sendo honesta com o que eu faço e eles gostando desse resultado. e aí e aí e aí Obrigado.